Também pode contar comigo, sou teu verdadeiro amor, confio em mim, e aquele teu ex-marido Nunca te valorizou, se perdeu pra mim Só que chega o dia 5, dói o coração, ter você ligado pra ele pra cobrar pensão Do menino ir pra escola, pra comida e a natação, isso agora é minha obrigação Quero te assumir com tudo, ser a tua segurança, na ausência desse cara eu sou o pai dessa criança Quero me casar contigo na igreja de aliança Porque teu grande amor sou eu, e o filho dele agora é meu Pode não ter o meu sangue, mas quero dar meu sobrenome É a atitude de homem, cuidar do prato que come, isso é o meu Mas quem diria, pai não é quem foi Pai é quem foi Pai não 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 é quem foi